Que notícia inesperada, um dia inesquecível Fui pego de surpresa e eu fiquei emocionado Você deixou um sapatinho em cima da mesa Embaixo um bilhete com a sua letra No verso dizia assim, eu sou do papai Emocionado, eu peguei o telefone, liguei pra ela e falei assim E era o que faltava pra nossa vida ser perfeita Os nossos finais de semana já estavam ficando caretas Vai ter choro de madrugada, mamãe fazendo mamadeira Vai ter papai trocando fralda e alguém acordando com olheira Que notícia inesperada, um dia inesquecível Fui pego de surpresa e eu fiquei emocionado Você deixou um sapatinho em cima da mesa Embaixo um bilhete com a sua letra No verso dizia assim, eu sou do papai Emocionado, eu peguei o telefone, liguei pra ela e falei assim E era o que faltava pra nossa vida ser perfeita Os nossos finais de semana já estavam ficando caretas Vai ter choro de madrugada, mamãe fazendo mamadeira Vai ter papai trocando fralda e alguém acordando com olheira E era o que faltava pra nossa vida ser perfeita Os nossos finais de semana já estavam ficando caretas Vai ter choro de madrugada, mamãe fazendo mamadeira Vai ter papai trocando fralda e alguém acordando com olheira E era o que faltava pra nossa vida ser perfeita Os nossos finais de semana já estavam ficando caretas Que notícia inesperada, um dia inesquecível E era o que faltava pra nossa vida ser perfeita E era o que faltava pra nossa vida ser perfeita